Quem foram os piores pilotos e as piores equipes da péssima temporada 2023 da Fórmula 1? É o tema da lista do vídeo de hoje no Grande Prêmio. Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Gabriel Curti aqui passando para mais um vídeo nesse final de temporada e se é fim de temporada a gente vem nas listas. Hoje uma lista que não é das mais agradáveis, lista de piores, de uma temporada ruim da Fórmula 1 2023, os piores pilotos, as piores equipes. Antes da gente começar aquele pedido de sempre, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês acompanharem todos os vídeos do Grande Prêmio, Grande Prêmio 1, Grande Prêmio 2, então lives, vídeos, análises, tudo completinho, transmissões, vocês acompanham por aqui. Se vocês quiserem também, virem membros do Grande Prêmio e assim vocês ajudam ainda mais o nosso trabalho. Sem perder tempo, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, vamos lá falar dos 10 piores, as 5 piores equipes, os 5 piores pilotos, começando pelas equipes e o meu 5º lugar é a Williams. Por que eu coloco a Williams na 5ª posição, apesar dela ter sido a 7ª no campeonato? Porque a Williams teve a melhor temporada dela desde o de 2017, então a melhor temporada dela em meia década, basicamente, e isso é um copo meio cheio na confusão que foi o ano da Williams. Agora, o copo meio vazio, ele é muito impactante. A Williams teve um piloto só nessa disputa, só o Alexander Albon carregou a Williams o ano inteiro, o 7º lugar não é bom, porque você pode fazer a comparação da equipe de um ano para o outro, é justo, tem de ser feito, mas você tem de comparar também com as rivais. E a Williams ficou léguas atrás da 6ª colocação, que foi a Alpine, que já não foi bem, então a Williams fechou o ano numa fase esquisita também, o Williams é a nossa 5ª colocada. Em 4º lugar, a Alfa Tauri, que tinha a cara de pior time durante boa parte do ano, a escolha de pilotos não foi boa, o Tsunoda não inspira muita confiança, ainda que tenha tido um ano regular. O Daniel Ricardo, que voltou, não fez grandes coisas também, teve uma corrida boa e o resto na média ou abaixo disso, mas o Nick DeVries, que foi o titular escolhido no começo do ano, muito mal, uma escolha que não fez o menor sentido, o Leon Lawson entrou no lugar dele, no lugar do Ricardo, depois da lesão, fez um bom trabalho, mas também teve prazo de validade curto, foi trocado quando o Ricardo voltou de lesão. Foi um ano muito ruim da Alfa Tauri, só que eles cresceram no final, é inegável isso, e fecharam com aquela filosofia de Red Bull 2.0, e aí eles tiveram resultados bons, colaram na Williams, e tem tudo pra ter um ano forte ano que vem. Terceira pior equipe do ano pra mim é a Alpine. Eu sei que a Alpine ficou na frente de Williams, ficou na frente da Alfa Tauri, mas pro que a Alpine se propõe, pro dinheiro que a Alpine tem, pra estrutura que ela deveria ter, é uma zona, uma desorganização muito grande, um monte de demissão, um monte de chefe, um monte de gente querendo mandar e ninguém manda de verdade. A Alpine, de bom, só tem os pilotos, os pilotos são bons de verdade, mas a equipe de mecânicos não é eficiente, as estratégias não são boas, a organização interna da Alpine é muito ruim, e a comparação com o McLaren e Aston Martin foi vergonhosa pra Alpine, duas equipes que estavam na mesma faixa de pilotão que ela ano passado e não estão mais, simplesmente Aston Martin e McLaren mostraram que é possível você furar a barreira lá de cima, entrar no pelotão da frente, a Alpine tentou isso por anos e nunca conseguiu, continua sem conseguir. Segundo lugar, Alfa Romeo, a equipe zumbi, não precisa dizer mais nada, né, a equipe zumbi, a Alfa Romeo tá de saída da Fórmula 1, vai ser Salber, enfim, tá esperando a Audi chegar com um milagre pra 2026 e eu tenho a sensação que esse time não vai fazer nada até a Audi chegar, né, que ela vai cumprir tabela, vai se arrastar, os pilotos são a amostra disso também, uma pasmaceira danada, Guanaju, Valtteri Bottas, não fazem nada de especial, é um time que parece que não se esforçou nem um pouco em 2023 e mesmo assim teve alguém pior na tabela de pontos e obviamente é a pior do nosso grid também, do nosso ranking também. Eu tô falando da Haas, evidentemente a Haas conseguiu ser pior do que a equipe zumbi, né, e isso já é definitivo pra gente colocar ela aqui, a Haas praticamente não frequentou a zona de pontos, ela foi salva por alguns resultados heróicos do Kemberg, um em sprint, um em corrida, né, na Austrália e na sprint da Áustria que mudaram a sorte da Haas, porque era pra Haas ser lanterna com muito menos pontos, sei lá, 5 pontos, 6 pontos, então é uma lanterna com 12 pontos que é mentirosa, é muito ponto pro que a Haas fez no ano ou pelo que deixou de fazer, então Kemberg bem, acho que é a grande notícia da Haas, mas a equipe como um todo muito mal, muito abaixo mesmo. Vamos falar dos pilotos então? Então, o nosso top 5, obviamente algumas coisas vão convergir aí com o que a gente acabou de falar nas equipes, mas nem todos são das piores equipes aqui na nossa lista. A quinta colocação é do Guan Yu-Ju. A gente poderia fazer uma menção tranquilamente a, pelo menos, Kevin Magnussen e Walter Bottas. O Magnussen ficou muito abaixo do Hugenberg no campeonato e, principalmente em classificação, não acompanhou um companheiro de equipe que estava fora do grid por anos e o Walter Bottas, cara, ele basicamente fez o mesmo ano que o Guan Yu-Ju, mas ele fez uns pontinhos a mais, então por isso que ele não entra e o Guan Yu-Ju é o quinto lugar da nossa lista, né? Como eu falei, os dois são símbolos dessa pasmaceira, meio que pilotos zumbis da equipe zumbi. O Guan Yu-Ju foi aos pontos três vezes só no ano, né? Um resultado terrível e a carreira dele na Fórmula 1 tem sido isso, assim, pontuou uma vez a cada sete corridas, seis corridas, enfim. Não é um cara que se destaca e por mim não estaria mais no grid da Fórmula 1. Na quarta posição, Lance Stroll. O Stroll teve momentos da temporada em que ele pareceu o pior piloto do campeonato ou pelo menos o segundo pior piloto do campeonato. Ele tomou uma surra federal do Alonso, né? É verdade que vez ou outra, vez ou outra mesmo, assim, raramente ele superou o Alonso, mas em geral ele ficou bem longe do companheiro de equipe e ele foi, se a gente parar para analisar, o responsável direto pela Aston Martin ter perdido a quarta colocação no campeonato. Se o Stroll tivesse feito alguma coisa de útil, a Aston Martin teria conseguido segurar esse avanço final da McLaren. Assim como ele seria o responsável, caso a Aston Martin não tivesse perdido tanto ritmo, ele seria responsável por perder o vice-campeonato. A gente viu no começo do ano quando a Aston Martin tinha um carro muito bom e as outras equipes ainda não tinham evoluído suficientemente bem, o Stroll era responsável por fazer a Aston Martin estar atrás da Mercedes. Então é um ano muito fraco dele mesmo, ele só ganha uns pontos porque começo da temporada com os braços quebrados ele teve boas pilotagens e no final do ano ele teve três corridas boas. Então ele ganha uns pontinhos aí e na minha visão é o suficiente para ele ficar à frente da terceira posição dos piores de 2023, que é o Sérgio Pérez. Eu acho que o Pérez, o paralelo com o Stroll é muito justo. O Stroll com Alonso, o Pérez com Verstappen. São pilotos de prateleiras completamente diferentes e que tiveram performances completamente diferentes também. O Pérez teve duas vitórias, duas poles e nove vezes ele caiu antes do Q3, com o que talvez tenha sido o melhor carro de todos os tempos da Fórmula 1. É inadmissível uma performance dessas, ele ainda teve uma sequência de erros ali, que foi uma sequência infernal que ele teve, que culminou naquele acidente na largada do México, enfim. Enfim, deu uma recuperadinha no final da temporada, mas uma recuperadinha para o padrão Pérez, que ainda é um padrão abaixo de quem deveria ser o segundo piloto da Red Bull. Então, muito ruim o ano do Sérgio Pérez, muito ruim mesmo. Segunda posição dos piores, vamos para Nick De Vries, o cara que subiu com 28 anos para a Fórmula 1, subiu tarde, não deveria ter subido, era suficiente para ficar na Fórmula E, fazer uma carreira lá, enfim, hindi, mas a subida para a Fórmula 1 foi inexplicável. Demitido, precisa falar mais alguma coisa? Demitido no meio do ano, fez zero ponto, meia temporada, não acompanhou o Tsunoda, enfim. E o primeiro lugar, o pior piloto da temporada para mim é o Logan Sargent. Era o Nick De Vries até o meio do ano, o Sargent pegou depois das férias e começou a cometer um monte de erro seguido, fez um ponto no ano, tomou 22x0 do álbum em classificação, então perdeu também a posição de chegada sempre para o álbum. Por fazer a temporada completa e o De Vries não, ele é o pior piloto da temporada para mim e também não deveria ficar no grid para o ano que vem. Sim, o Drogovic deveria estar no grid para a temporada que vem da Fórmula 1. Concordam comigo? Discordam? Deixem o ranking de vocês aí também, piores pilotos e equipes, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem bastante, curtam, enfim, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri